Está uma coisa muito séria, o nosso querido colega Roberto, professor Cândido Albuquerque, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, eu quero até sugerir para que os colegas o convidem aqui, hoje ele sai com um artigo nas redes sociais questionando a política de segurança pública no estado do Ceará, que como você diz, Walter, tem batido aqui nesta bancada de forma coerente, decente e corajosa, junto com a jornalista Ana Vila Real e com o colega advogado Roberto Pires, é uma situação de urgência, de emergência e de calamidade pública.